Fala pessoal, aqui é o Itaú Leranzon e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma questão que sempre vejo aparecendo nos comentários das minhas redes sociais. Afinal de contas, o que é mais importante, a política nacional ou a política municipal? Bom, é óbvio que a resposta não é binária, afinal, na nossa estrutura de pirâmide invertida, o poder central, o governo central, dita inúmeras regras. Então é praticamente impossível no Brasil de hoje a gente viver a nossa vida sem se preocupar com o que está fazendo o governo federal, o congresso nacional ou até o STF, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu separei três pontinhos para vocês, para explicar por que mesmo com essas preocupações em mente, faz mais sentido dedicar mais tempo à situação local do que à política nacional. E lembrando, lembrando que quando eu falo política, eu não estou me referindo só à política eleitoral. A participação aí em atividades comunitárias, tipo associação de moradores, edição de algum jornal local, seja físico ou eletrônico, também são atividades políticas, porque também envolvem poder. Então vamos lá. Ponto número um, a política local é mais acessível e pode servir de treinamento para quem estiver começando na política agora. Você não precisa ter uma base de milhões de seguidores para começar a participar da política do seu município. Aliás, muitas vezes isso acontece ao contrário, é justamente participando da política local que você acaba se projetando e angariando os seguidores e aí podendo aí ambicionar, subir de nível, por assim dizer. Número dois, a política local ela é, num certo sentido, ela é mais concreta e mais real e isso influencia os níveis superiores. Você veja, a imensa maioria dos grandes grupos de poder, seja no Brasil, seja no mundo, eles dedicam uma parcela muito grande dos recursos que eles têm para formar as suas bases. Eles sabem que formando suas bases, suas estruturas de poder são mais sólidas, têm mais sustentação. Então, por exemplo, para cada deputado federal tem uma legião de vereadores que são ligados a ele. E para cada vereador você vai ter muitos líderes comunitários também, líderes de sindicato, líderes de ONGs, enfim, formando essa estrutura. Então toda a estrutura de poder, por mais centralizada que seja, ela depende de uma base sólida para se sustentar. E isso nos leva ao ponto número três, que é ter presença forte na política local, dá uma ferramenta formidável para a gente resistir ao poder central tirânico. Então a coisa que nos últimos meses mostraram para a gente, nos ensinaram, é da importância desse último ponto. Bom, afinal, o poder central apenas respaldou o ataque aos nossos direitos básicos, direitos de ir e vir, direitos de trabalho, etc. Quem realmente aplicou a tirania, quem impediu trabalhadores de se sustentar, soldou portas de comércio, quem prendeu senhoras que caminhavam na praça, não foi o poder central. Não foi o poder central. Quem fez isso foram os prefeitos, os governadores e, ainda mais, os seus funcionários. Ou seja, a coisa mais local possível, mais direta possível. Isso mostra o seguinte, mostra o quê? Que por mais tirânico que seja um poder central, ele sempre vai precisar de poder local para aplicar as suas regras. E é aí que a gente pode aplicar uma certa resistência. Tá certo? Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se essas informações foram úteis para vocês, curta, compartilha. E se você tiver alguma dúvida, quiser contribuir com alguma reflexão, deixe um comentário aqui embaixo, tá certo? Então, a gente se vê em breve. Até mais.